Gente, olha que projeto facinho. Eu usei uma garrafa, fita adesiva, tesoura e esse papel para proteger a parte da garrafa que eu não queria que fosse pintada. Peguei uma fita adesiva, marquei certinho aonde eu queria que ficasse certinho a marca da tinta e o restante eu fui cobrindo. Primeiro eu fiz essa marcação perfeita aí, para quando eu tivesse a fita ficasse a marca certinha. Pintei tudo com esse papel e fui continuando, colocando essa fita aí. Coloquei um plástico dentro para não sujar. Tudo prontinho, hora de pintar. Usei a tinta metalíquida, cola urginha, na cor dourada. Olha, depois eu esperei 30 minutinhos, estava sequinho. E vamos tirar o papelzinho para ver como é que ficou o resultado? Gente, é muito fácil, fica tão bonito. Você pode usar essa técnica em vários vasinhos, copos, garrafas. Super fácil. Tirei também por dentro, ficou super perfeito. Olha! Eu peguei essa palha indiana, fiz a medida, cortei, para dar um toque a mais nesse vasinho. Para ficar mais bonitinho o nosso cantinho, eu fiz o mesmo processo com essa velinha que eu tinha aqui em casa. Vedei a parte que eu não queria pintar. Novamente, usei a mesma tinta, spray da cola urginha, metalique. 30 minutinhos para secar. Tirei todo o papel que protegia. Olha como ficou bonitinho. Vamos lá, vamos ver como ficou esse cantinho, depois de tudo pronto. Vazinho pronto no lugar, com as flores secas. Gente, ficou um charme. Vela, olha, e esse cordão de mesa. Não é lindo? Gostaram dessas dicas? Colorginha transforma tudo, gente. Use essa técnica aí na casa de vocês. Faz um projeto bem bonito. Me marca, marca Colorginha e mostra aqui para a gente. Tchau, gente.